E aí, gente, comprei algumas coisinhas que eu quero mostrar pra vocês aqui agora, neste vídeo. Gente, essa fruteira ficou tão bonita assim, né? Aqui de perto mesmo, elas parecem ser ainda mais verdadeiras, gente. Então é isso, vou mostrar pra vocês aqui algumas coisinhas que eu comprei. Tinha comprado umas coisinhas ontem, e aí comprei umas coisinhas hoje. Hoje é ótimo, né, gente? Hoje. E aí juntei tudo e vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei, gente. Deixem o like no vídeo, ou se inscreve no canal. As de hoje, gastei mais de R$100. Quatro sacolinhas, gente, mais de R$100. Ô, louco, eu falei assim, nossa, R$100? Nossa, meu Deus, que isso, bafo. Lá no centro eu comprei outro negocinho desse aqui, ó. Até comprei um Super Bonder também, já usei o Super Bonder pra colar isso aqui, ó. Ó, coisinha chata, viu? Mas isso aqui também é baratinho, é R$5, tá, gente? Mas ele fica saindo. Ai, tomara que não caia meu celular daí. Vou tentar gravar assim, que daí colou um pouquinho aqui, ó. Ai, tomara que dê certo. Vou mencionar vocês aqui e mostrar as coisas que eu comprei. Deixem o like no vídeo e inscrevam no canal. Eu não naguei safado ainda por cima, carinhos. Ele faz tão gostoso. Ai, tô doida pra terminar esse aqui logo, eu quero assistir o vídeo da, o show da Madonna, gente. Ó, comprei, o que eu comprei, gente? Comprei ovos. Ali ainda tem uns ovos ainda, tá? Mas eu comprei ovos, gente, pra quê? Porque, se Deus quiser, eu vou pegar alguns dias de férias e aí fazer uns bolinhos, né? Tô doida pra comer um bolo em específico, né? E aí já comprei ovos pra garantir já. Ovos pra mim, gente, aqui em casa até perde pra falar a verdade pra vocês, viu? Aqui eu acho que tava na promoção, acho que por R$15 a cartela. Acho que era mais ou menos R$15, gente, que eu comprei, tá? Esse aqui eu comprei ontem. Peguei leite. Depois eu acho que eu peguei mais um litro de leite ali. Mas ontem eu também peguei um leite. Leite já tá caro de novo, né, gente? Tava R$4 e pouco, quase R$5, né? Que coisa, né? Que absurdo! E aí, gente? Peguei aqui, ó. Nossa, que cheirinho bom que tá aqui. Essas aqui peguei ontem, ó. Gente, me explica que mágica é essa? Que você pega as bananas lá, tá? E aí depois, quando você chega em casa, elas amadurecem assim rápido, assim, desse jeito. Se bem que eu adoro uma banana, mas eu quero fazer algo com essas bananas aqui que tá na minha mente. Né? E hoje, ó, já tá super maduras. Olha, daqui eu comi duas. O quilo tava R$4,99 e aqui tem R$5,56, gente. Esses três aqui eu comprei ontem, né? Vamos pra... Ah, e esse suco também aqui, ó. Comprei ontem, né? Esse aqui, gente, dessa laranja aqui docinha. Esse tang laranja docinha. É ótimo. Adoro. Gosto mesmo, gente. Ó. Esse aqui eu mostro depois. Peguei esse aqui. Ah, acho que tem... Será que eu peguei mais um leite? Gente... Ah, pensei que ontem eu não tinha pegado leite não, mas ontem eu tinha pegado leite também. Ó. Peguei mesmo, ó. Gente, leite tava me fazendo mal num certo período, mas agora não tá fazendo mais mal não. Agora tá ok, viu? Aí peguei mais um leite também, porque eu quero fazer um bolo, sabe? Então depois... E aí, gente, eu era uma pessoa que eu tomava leite com café, né? Hoje em que eu colocava mais leite do que café na xícara. Hoje em dia eu tomo café com leite. Por isso que o leite dura bastante, que não durava não. Comprei aqui, claro, gente, ó. Ele faz tão gostoso. Ele faz tão gostoso. Ele é safado ainda por si, velho carinho. Chapinha. Adoro esse chapinha. Esses dias tomei um pouquinho. Achei que me deu uma dor de cabecinha. Pensei assim, ai, tô chata hoje. Tô com dor de cabecinha. E era o chapinha. Comprei de novo. É dessa. Ah, eu adoro chapinha, gente. Nossa, ele pode me dar água na boca. Isso aqui, ó. Passou uma vergonha lá hoje. No mercado. Mas era porque só tinha esse aqui lá. E eu gosto bastante dele, ó. Derramou até aqui um pouquinho. Mas enfim, mas tá bom. Aí peguei esse desinfetante aqui, gente, ó. Bactericida. Que vorel. Sabe que eu tava assistindo o vídeo da Maracaprio esses dias? Ela mostrando lá os produtos de limpeza que ela comprou pra secretária do lar dela, né? Nossa, me deu a maior vontade de sair comprando um monte de produto de limpeza. Até me deu curiosidade. Pra comprar alguns produtos daqueles também, né? Mas eu gosto super desse aqui, gente. Lá no hotel eles usam bastante desse aqui. Inclusive, descobri lá, ó. Floral. Mas se tiver o de lavanda, também gosto do de lavanda. Viu, gente? Eu acho ótimo. E aí faço um buraquinho assim e vou jogando. Aí, gente, vocês pensam assim, ó. Quando eu limpo a casa. Nossa, deve estar super cheirosa. Não, não dá. Só o dia que eu jogo. Porque se eu não jogar, não fica, não. Porque casa com cachorro é difícil, né, gente? Mas é isso. Isso aqui, ó. Tava derramando um pouco lá. Fingi que nem era comigo, gente. Mas eu peguei esse aqui porque esse aqui era um dos mais baratos lá também. Então, vocês sabem que eu adoro uma coisa mais barata, né, gente? Então, é isso. Peguei esse aí também. Colocar meu vinho pra cá. Agora, peguei coisas que... Minhas que estão acabando mesmo. Que estavam acabando, né? Peguei aqui essa pasta de dente. Que eu estava precisando de pasta de dente. Então, eu peguei essa pasta de dente aqui. E ela é do tubo maior. Então, compensa mais também essa daqui. Aí, gente, nem cheirei lá. Ah, nossa, eu peguei mais suco. Ai, nossa, porque esses dias eu estava sem suco. Ó, peguei mais suco. E como eu falei pra vocês, caiu um molhinho no chão. Eu gosto de laranja docinho. Minhas coisas são sempre um caos, né, gente? Vira um caos minhas coisas, né? Quando eu vou mostrar. Peguei mais esses aqui porque eu adoro, adoro. Suquinho, adoro, 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 adoro. Então, pode me criticar. Peguei esses aqui, ó, porque estava na promoção, tá? E aí também, aí o meu creme também tinha acabado. Agora falta só um anti-caspa. Porque eu não posso ficar sem anti-caspa. Porque senão enche o meu cabelo de caspa, viu, gente? Aí, esses aqui tinham acabado. Os cremes, quando acabam, eles vão acabando tudo de uma vez, né, gente? Impressionante. Fica impactada. Mas, enfim. Aí, por que eu peguei esses aqui? Porque esse aqui tem abacate. Ó, pra você ver a composição dele, ó. Tem abacate. E esse aqui também tem abacate, ó. Tá vendo? E diz que abacate é bom pro cabelo, né? E aí é isso. Quero cheirar aqui esse aqui pra ver se esse aqui é bom, gente. Eu adoro esses potão assim, ó. Porque a gente reclama quando acaba, mas eles são bem duradouros. Deixa eu ver. Nossa! Parece um cheirinho de bala, um cheirinho de chiclete. Nossa, dá vontade de comer o creme. Delicioso. Pro cabelo. E esse aqui, será que cheira também? Eu gosto de comprar assim porque eles vêm no pacote, né, gente? Ó, com óleo de rícina no nosso, então é bom mesmo, hein? Vocês sabiam? Vou ensinar uma coisa pra vocês. Nunca fica comprando, gente, do mesmo shampoo e condicionador, tá? Porque senão não faz efeito no seu cabelo. Você tem que mudar às vezes. Tá bom, gente? E aí, então... Deixa eu sentir o cheirinho. Condicionador ainda tem rícina. Shampoo que acaba. Sempre o shampoo que acaba primeiro, né, gente? Ah, cheirinho de shampoo mesmo, mas tá bom. Cheirinho gostoso. Ah, gostei. Então, essas foram minhas comprinhas, gente. Vocês gostaram? Porque eu gostei. Eu não neguei essa fada, ainda por cima é carinhoso. Ele faz tão gostoso. Ele faz tão gostoso. Anitta. Então, essas foram minhas comprinhas. Vou finalizando o vídeo por aqui. Deixem o like no vídeo, gente. Se inscreve no canal. Obrigado pela companhia, pela audiência. Fiquem com Deus e até a próxima. Curtam o vídeo, gente. Tchau.